Chegou o Banco Imobiliário com o aplicativo. O jogo que todo mundo adora está ainda mais divertido. Agora você pode fazer transações usando seu tablet ou celular. Com o novo cartão é só encostar na tela e pronto! O dinheiro já vai pra sua conta! E tem também o novo modo de leilão, que deixa o jogo mais rápido e emocionante. Novo Banco Imobiliário com o aplicativo. A diversão que você conhece de um jeito que você nunca viu.